Palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 15 versículo 26 ao capítulo 16 versículo 4 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai O Espírito da verdade que procede do Pai Ele dará testemunho de mim E vós também dareis testemunho porque estáis comigo desde o começo Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada Expulsar-vos-ão das sinagogas E virá a hora em que aquele que vos matar Julgará estar prestando culto a Deus Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim Eu vos digo isso para que vos lembreis do que eu disse Quando chegar a hora Caríssimos irmãos e irmãs Nós acompanhamos Jesus Nesses dias Nos seus discursos durante a última ceia Acompanharemos várias vezes o Senhor alertando os seus discípulos Em tom de despedida Para as coisas que deverão ocorrer a eles Depois da partida do Senhor Veremos que pouco a pouco ele os introduz no tema da alegria Mas com grande realismo Jesus prepara os seus discípulos para as provações Sabemos que tantas vezes na história da igreja Os cristãos foram incompreendidos e perseguidos E muitas vezes as pessoas acham que estão servindo a Deus Ao não compreender, perseguir, agredir, machucar e até matar os próprios cristãos Qual é o compromisso que nós temos com a verdade? O compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo? E este compromisso deverá ser mantido Sejam quais forem as situações em que nos encontrarmos Você e eu podemos dizer Eu não sou capaz de ter tanta força Aí vem a palavra de Jesus O defensor O paráclito O Espírito Santo O Espírito da verdade Que é procede do Pai Ele dará testemunho de mim E é este Espírito Santo Que enviado por Jesus Nos fortalece Para que sejamos fiéis No cumprimento da vontade de Deus Palavra de vida eterna O Espírito Santo 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 Obrigado.